Música Na tarde do dia 22, os vereadores de Taubaté aprovaram em segundo a votação o projeto de lei complementar do prefeito municipal que permite a distribuição de aulas aos professores em mais de uma unidade de ensino. A composta retira da lei a atual obrigatoriedade da constituição do cargo docente em uma única unidade de ensino. De acordo com o documento, essa alteração ocorre devido à precariedade disposta na contratação de professores e traz muita dificuldade ao executivo em contratar professores de disciplinas específicas cuja quantidade de aulas é inferior à demanda do município. Uma emenda da Comissão de Educação restringe o alcance da norma e estabelece que a constituição do cargo docente da educação infantil e das séries iniciais do sistema fundamental deverá ser mantida em uma única unidade de ensino. O projeto segue para a sanção do executivo.